3 melhores frutas para quem tem mais de 60 anos, primeira delas é a uva, consumir uva fresca, uva passa, o beber, o suco de uva é muito bom para quem tem mais de 60, segunda melhor fruta, limão, limão ajuda a desintoxicar o corpo e ajuda a melhorar a digestão, terceira melhor fruta é a maçã, a maçã é rica em antioxidantes e é muito indicada para quem tem mais de 60 anos.